Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Blox Games, junto com o meu pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Babai Blox Games e hoje a gente está aqui no Who's Your Daddy? Isso aí! Mas antes de começar, galerinha, tem que se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações para ver o vídeo e... Deixe o like, Blox! Vamos lá? Ai filha, que belo dia. Vamos sair para passear, vamos brincar. Vamos! Cadê você filhinha? Eu vou ficar aqui, gente. Ai meu Deus. Ai Sarinha, mas antes da gente sair, é bom galerinha se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, não é isso? E deixar o like, Blox! Isso aí, então vamos lá, cadê você Sarinha? Epa, epa. Eu já quebrei um montão de coisas. Que isso Sarinha, não pode. Quebrei aqui o Sobal. Oi Sarinha, ai! Ai! Ai, 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 ai! Cadê você Sarinha? Sai, eu vou fugir do papai. Ai meu Deus, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui filha! Não, sai, sai seu pé. Volta aqui. Não, papai. Toma isso para você aí. Socorro. É. Ah, isso daí é veneno. Sarinha, volta aqui que tu vai correr. Sarinha, volta aqui. Olha que gatinho bonitinho. Não filha. Vem cá gatinho. Agora vamos abrir aqui. Ah, papai! Ai filha, o que você está fazendo aqui? Tchau papai! Meu Deus. Ai. Volta aqui. Não papai, eu não quero. Ai, já sei. Ai, eu não sei como sair daqui de cima. Papai, tem uma escadinha ali, ó. Isso. Estou indo filha, cadê você? Aqui papai, eu. Aonde? Ah, tu está aí embaixo Sarinha. Ai. Vamos brincar, meu Deus do céu. Vamos brincar. Me frustrar a mão. Ai, Sarinha. Não, não papai. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Meu Deus. Sarinha, sua mãe me deixou você comigo. Sai daqui papai. Vamos brincar. Sai daqui papai. Não. Cuidado Sarinha. Ai. Sarinha, não pode ir. Eu vou fugir. Não pode ir não, menina. Olha. Volta aqui. Eu vou jogar essa. Volta aqui, vem cá. Toma ele fora. Toma. Vou brincar um pouquinho aqui fora. Que isso. Cadê o meu amiguinho cachorrinho? Ele está lá em cima. Vou para lá. Não, Sarinha. Ah, você está aqui, né? Não. Vem cá. Me leva lá para cima, papai. Eu preciso pegar meu amiguinho cachorrinho. Vou te pegar aqui. Vamos brincar aqui. Ai. Não faz isso mesmo. Ai. Tá bom, vou chegar para dentro. Isso, vai. Tá bom. Vai, vai. Me leva para a estrada. Isso. Não quer comer nada, não, Sarinha? Não, eu não quero comer nada. Nada. Sarinha, Sarinha. E o galerinho que ainda não deixou lá. Que bloco, sai. É, gente. Estamos com o tratamento de vocês. Vocês têm que desechar, doendo. Um, dois e três. Deixa o like. Sarinha, volta aqui, Sarinha. Eu vou pegar meu amiguinho cachorrinho. Não. Ai, esse troço está aqui no meio do caminho, Sarinha. Cachorrinho. Ai, deixa eu parar isso. Isso, come. Sarinha, esse cachorro, cuidado. Ele está derrubando tudo. É, mas é assim que eu gosto. Sossego, pai. Não, não. Volta aqui. E agora? Não, não, não. Vem cá. Não. Vem cá. Socorro. Vem, cachorrinho. Ué? Não, papai. Papai, fecha aquela escada. Já sei, eu vou fechar ela. Fechar, eu vou fechar. Isso, vou comigo. Meu cachorro! Ah, eu voei. O que é isso, Sarinha? Ai, ai. Vem brincar de bola com o papai. Eu vou fugir do papai. Tem pedra aqui. Ai. Cadê você? Eu estou aqui fora. Sarinha! Toma! Ai, não, eu não consegui jogar pedra. E você? Vem comer uma fruta, Sarinha. Toma! Toma uma pedra. Ai, se machuca. Então, vem aqui. Toma! Sarinha, você é muito bebê para isso. Nossa, o que? Sarinha, sai do meio da rua, menina. O que? Cuidado. Ai, foi atropelado. Socorro. Ai, deixa eu voltar. Cuidado, Sarinha. Você vai morrer. Tô com vontade. Vem brincar aqui, Sarinha. Eu estou indo, eu estou indo. Ai, ai. Papai, papai, me salva. Me salva, papai. Vem cá. Ai, salvei. Toma! Não, Sarinha, deixa eu voltar aqui e eu vou pular comigo. Tá bom, só porque você vai pular comigo. Sarinha, cadê você? Eu fui para o esquerdo. Ai, eu estou pulando. Ai, eu estou no escorregador. Oi. Que lugar mais lindo. Eu estou arrebentado já. Imagina. Sarinha, vamos dar a volta de carro, vamos. Cadê você, papai? Eu entrei em outra casa. Que casa? Eu pulei um muro. Sarinha, vem para casa. Eu estou vendo você. Eu estou indo, papai. Eu cheguei aqui na piscina, acredita? Meu Deus. Você está na da gente? Nem sei. É a nossa casa, Sarinha. Papai, eu preciso da sua ajuda, papai. Ai, meu Deus. Sarinha, calma aí. Eu estou indo aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sarinha está muito doida. Sai, sai. A mãe dela fica brava comigo. A mamãe vai ficar brava. Sarinha, vem cá. Sai, papai. Ai, papai, abre a porta. Ai, meu Deus. Onde é você? Ai, Sarinha. Vem cá. Sai. Vem cá. Pá. Pá. Ai. Pá. Ai. Quebrou tudo. Sarinha, não abre a torneira, hein? Não abre essa torneira, Sarinha. Eu vou. Sai daí, Sarinha. Meu Deus, menina. Ai, meu Deus. Gostou, papai. Vem cá. Não, Sarinha. Não, Sarinha. Não, Sarinha. Toma. Ai, vem cá, Sarinha. Papai, agora você vai ver. Está vendo? Ai, meu Deus. Sarinha, vai me enxergar. Meu Deus, papai. Eu vou mentir nada. Fica aí, papai. Fica aí, sozinho. Não. Não. Virou aqui, papai. Aqui dentro, papai. Eu vou morrer, Sarinha. Aqui, mamãe, para fora. Ali. Papai, você vai ficar do rote. Como é que sai dessa casa? Abra a porta. Tá bom. Abriu? Abri. Abriu não. Abri. Olha isso aí. Como é que sai? Vem, vem, vem. Papai, você vai morrer. Papai, você está roxo. Agora não está mais. Meu Deus, Sarinha. O que você fez com essa casa? Meu Deus, papai. Para de me olhar com esse sorriso. E agora? Como é que a gente vai entrar lá dentro? A gente vai precisar fechar, papai. E eu, já que estou com a vida boa, eu vou me arriscar. Vai lá, Sarinha. Você fala isso para a sua filha? Então, vem aí, né? Mas eu morri. Eu quase morri, Sarinha. Fecha essa torneira. Abre o ralo, isso. Fecha. Boa, Sarinha. Ai, papai. Agora a nossa casa está linda. Poxa, Sarinha. Que isso, Sarinha. Vamos andar de caim. Ai. Eu vou morrer, Sarinha? Ai, desculpa. Vem cá, vem. Vem, papai. Não. Papai. Você viu, você viu? Preciso subir no balcão. Meu Deus, olha o que o Sarinha fez. Pronto, agora olha só. Olha. Sarinha, você comeu alguma coisa, Sarinha. Você está com muita fome. Olha, papai. Você viu? Come, Sarinha, maçã, banana aqui no chão. Tá bom, papai. Só que não. Ai. Come, Sarinha, senão tu vai morrer. Cadê, cadê, papai? Cadê, papai? Ai, eu vou comer. Não, vai. Voltei a isso. Eu comi. Estou morrendo de fome. Ai, eu comi o ovo. Comi. Ai, eu vou comer umas coisas aqui. Come aí, Sarinha, do chão. Ai, peraí. Eu estou com sede de outra coisa. O que, Sarinha? O que está com sede? Eu estou com sede disso daqui, olha. Sarinha, o que está com a garagem toda? Está revirada? Eu estou com sede disso daqui. Sarinha, não, não bebe isso não. Ah, o que tem isso? Não, Sarinha. Ai, o gruto pintou muito. Meu Deus, Sarinha. O que é isso? O que tu fez na garagem da gente? Ai. Ai, meu Deus. Cuidado, Sarinha. Eu estou... Olha. Sarinha, não pega gasolina aí não, hein? Não pega gasolina. O que eu não vou pegar se eu estou passando mal agora? Ai, meu Deus. Meu Deus, o que eu faço, gente? Faz algo, papai. Faz algo pelo seu filho. Toma, Sarinha, toma o ovo. Olha, vai. Você acha que o ovo é o ovo? Toma, come o ovo ali no chão. Vamos ver se tu melhora. Ai, eu melhorei um pouco. Ai, pega ele. Melhorou? Melhorei, papai. Olha, não brinca com a gasolina, Sarinha. Não dá boa com a gasolina pegar fogo. Tá bom. Isso daqui... É, não faz nada com isso, hein? O que é isso, Sarinha? O que é isso, Sarinha? Nada não, papai. Não, Sarinha, cuidado. Ainda bem que não tem vela por aqui, né? Sim, ainda bem, né, papai? Não, Sarinha, meu Deus do céu. Peraí, vela? Vela? É, vela. A sua mãe gostou. Por que? A vela faz o quê? Não, nem queira saber, Sarinha. Nem queira saber? Eu quero saber. Eu quero saber, Sarinha. Pronto. O que é isso? Meu Deus do céu. Ai. Meu Deus. Ai. Meu Deus, Sarinha, o que é isso, hein? Ai, lata de tinta, Sarinha. Ai, meu Deus. Tô com medo de nada. Ai, meu braço. Ai, meu braço. Eu vou comer madeira. Tô com medo. Meu braço, Sarinha, tá agarrado. Ai, que madeira boa. Ai. Ai. Ai, papai, sai. Eu quero sair daqui. É, vai embora, papai. Olha uma chave. Eu vou comer a chave. Comi. Hum, delícia. Sarinha, eu não sei o que eu tô agarrado aqui. Olha, gente, uma vela. É, eu vou jogar mais pra lá. É. Pronto. Sarinha, peço não, Sarinha. O que é isso? Cadê você, Sarinha? Eu tô, eu tô, papai. Eu não sei onde eu tô, sabe? Ai, eu tô aqui preso, Sarinha, no negócio. No carro, Sarinha. Ah. Aonde, Sarinha? É, na máquina. Tu tá agarrada? É. É, eu não consigo entrar. Tá agarrada na porta. Tá bom, deixa eu te pegar, então. Não. Ah. Toma, toma. É, eu vou te colocar ali dentro. Toma. Isso. Não, vem. Não. 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 Vai lá. Não, 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 papai. Vai. Vai. Não tá indo. Tô. Ai. Vamos, papai, papai. Deixa eu subir aqui, papai. Sarinha, não faz isso, Sarinha. Sarinha. Você sabe o que eu tô fazendo, né? Não, Sarinha, não faça isso, Sarinha. Que, papai? Não faça isso. Ai, meu Deus. Papai, me solta, papai. Ai, eu não consigo mexer. Ai, eu não consigo morrer aqui. Ai, eu morro aqui. Rápido. Rápido. Ai, eu não consigo mais sair. Não consigo mais sair, Sarinha. Deixa eu... Sarinha, vamos lá daqui. Papai, deixa eu abrir a porta. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Eu não consigo sair, Sarinha. Eu vou morrer, Sarinha. Me ajuda. Papai, eu que quero me salvar primeiro. Abre essa porta. Sarinha, vamos lá. Papai, eu vou fechar ali, tá bom? Tá bom. Não, eu não consigo mais. Adeus, papai. Como é que desce, Sarinha? Eu não sei. Você... Até é ser. É ser, mas eu fui no ventilador e morri. Tô brincando, não morri. Ai, meu Deus. Papai, você vai morrer? Eu acho que eu vou morrer, Sarinha. Fica calmo, papai. Eu tô lá fora. E lá pra fora, Sarinha? Pronto, papai. Ai, papai, rapaz. Ai, o cara me atropelou aqui. Comi, comi. Ai, deixa eu comer mais, comer mais. Ai, que madeira boa. Tô comendo madeira, papai. É uma delícia. Sarinha, tô sendo atropelada aqui fora. Nossa, papai. Como se eu ligasse. Não, Sarinha, vem cá. Ai, vem. Vamos brincar, Sarinha. Vamos brincar. Chega. Tá bom. Depois desse dia é muito bom, né? Tem um cachorro ali pra cá. Ai, vem, filha. Eu tô indo. Eu ainda preciso tirar essa escada, porque senão o cachorro não consegue. Tá muito perigoso. Nossa. Nossa. Meu Deus, o cachorro tá ali. Vem, Sarinha, vem o cachorro. Aí. Nossa, o cachorro pulou. Pronto. Esse cachorro tome tudo. Opa, vamos ali na água, Sarinha. Sai da rua, sai da rua. Que? Tá bom. Vamos ali brincar na água ali. Vamos. Ai, que bom, né? Ah, cachorro. Não, o cachorro é mulher. O carro foi em mim, eu não morri. Entra aqui, Sarinha. Olha, nada que dá legal brincar com a filha. Ai, que legal, né, Sarinha? Ai, muito, papai. Ai, então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, bloco. E tchau, né, Sarinha? Isso aí. Tchau, galerinha. Uau. Tchau. 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 Sarinha Blocks Games é o canal da diversão Sarinha Blocks Games é pura emoção Sarinha Blocks Games é o canal da diversão Sarinha Blocks Games